Fala galera do canal Jonathan Ramos, mais um aqui pra vocês Estamos aqui terminando mais uma mudança Aqui próxima cidade de Campina Verde, como vocês podem ver Tô na fazenda aqui galera, entendeu? Acabando de puxar uma mudança aqui Pra levar pra próximo ao distrito de Jardinese, entendeu? Cansado pra caramba Mas é isso aí galera Vou filmar aqui rapidinho pra vocês Que ainda não acabou de carregar o caminhão Como vocês podem ver ali ó Temos porcos ali ó Dois porquinhos ali E é isso aí galera Olha lá, ainda só um zoom aqui ó Que delícia no like Estamos juntos hein galera Se inscreve no canal, deixa seu joinha Ativa o sininho das notificações Pra ainda não quem é inscrito E tamo junto galera Muito obrigado de coração a todos vocês Entendeu? Dar aquela força pro canal Espero que vocês continuem, entendeu? Ajudando nós Dando aquela força, entendeu? Porque o canal precisa muito de vocês Porque é vocês que ajudam nós, entendeu? Então quero agradecer vocês de coração Muito obrigado a todos vocês, entendeu? Uma boa quarta-feira pra vocês Um bom final de semana que já tá chegando aí Pra todos vocês E é isso aí galera Tamo junto Fideliza no like E aí ó Mostrando pra vocês Fazenda aqui Próximo Na Campina Verde E agora vamos Acabar de carregar o caminhão Pra levar Para Fazenda Cruzeiro Próximo Ao distrito de Diagnésia Município de Prata Então Fideliza no like É nóis galera Tamo junto Tamo junto Sempre Fideliza no like É nóis Se inscreve lá Tá galerinha Que vai ajudar nós bastante Tá no canal Tá bom Tamo junto Jonathan FK Ramos Mais uma vez Pra vocês É nóis Fideliza no like Tamo junto É nóis Sempre Tamo junto É isso aí galera É isso aí galera